Jesus é meu melhor amigo A quem confio meus segredos A quem confesso minhas culpas Minhas vontades e meus medos Mesmo eu sendo assim fraquinho Tão desprezível, tão pequeno Ele me ouve com carinho E me responde em tom sereno Sou teu refúgio e fortaleza Socorro certo na aflição Na minha angústia me conforta o coração Este amigo que me abrigou no coração Primeiro me amou e nunca nada exigiu Ignorou os meus pecados E todo o mal que eu já fiz Me isentou de toda a culpa E me fez feliz Este Jesus a quem eu amo Compreendeu-me sem palavras Quando eu me achava estar sem rumo Já seu olhar me acompanhava Meu companheiro inseparável Haja tristeza ou alegria Sua presença é adorável Na densa noite ou claro dia É meu refúgio e fortaleza Socorro certo na aflição Na minha angústia Na minha angústia me conforta o coração Este amigo que me abrigou Este amigo que me abrigou No coração Primeiro me amou e nunca nada exigiu Quem ignorou Quem ignorou os meus pecados E todo o mal que eu já fiz Me isentou de toda a culpa E me fez feliz Me isentou de toda a culpa E me fez feliz Me isentou de toda a culpa E me fez feliz